Oi amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que vai te ajudar em caso de insônia e dor de cabeça. Você conhece o chá de erva doce também conhecido como funcho? Este chá é conhecido e usado em todo o mundo. Então, nesse vídeo, você vai aprender a combinar esse chá com outro elemento e fazer dessa mistura, um potente remédio para insônia e dor de cabeça, além de muitas outras propriedades, que você vai conhecer agora. Aqui é a TV Caviar onde sua saúde está em primeiro lugar, portanto se inscrevam, deixem seu like e compartilhem em suas redes sociais ou com amigos e familiares. Pois bem, o chá de erva doce tem alguns benefícios surpreendentes. Muitas pessoas acreditam que este chá ajuda a perder peso e muitas outras usam para dormir melhor. Mas você conhece os outros benefícios deste chá? Bom, ele ajuda contra os radicais livres, pois tem propriedades antioxidantes sendo muito bom, para a prevenção de doenças como câncer e derrames. Ele ajuda no sistema respiratório. Beber chá de erva doce pode ajudar em casos de tosse, asma e bronquite. Além de também ser usado em casos de resfriados e gripes, pois ajuda a melhorar a imunidade. Também controla a pressão arterial, pois tem boas quantidades de potássio. Além de que, atua na prevenção de derrames, também prevenindo ataques cardíacos e doenças cardíacas em geral. Reduz gases e auxilia na digestão. O chá feito com sementes de erva doce ajuda em casos de problemas intestinais, menstruais e gases, porque contém os óleos essenciais. E é uma grande ajuda na digestão controlando a acidez do estômago. Além disso, o funcho é ótimo como um remédio natural para a constipação intestinal, diminui o mau hálito, pois melhora a digestão. E pode se fazer com ele gargarejos para melhorar e prevenir o mau hálito, e mesmo dores de garganta. Ele ajuda a relaxar e dormir melhor. Muitas pessoas gostam de beber uma xícara de chá de erva doce uma hora antes de ir para a cama. E de acordo com medicina natural, a planta ajuda os músculos a relaxarem, o que o torna um excelente tratamento natural para pessoas que sofrem de insônia. Ajuda na perda de peso. Você sabia que o chá de erva doce pode ser seu aliado na perda de peso? Pois é, pela quantidade de fibras que possui, ele ajuda na saciedade e atua no sistema digestivo. Contribuindo para a redução do inchaço e além disso, por ser diurético, ajuda a liberar mais líquido e toxinas do corpo. Todos esses benefícios são incríveis, não são? Mas não para por aí. Quando combinados com bicarbonato de sódio, o chá de erva doce também pode contribuir para casos de dores de cabeça e insônia, pois o bicarbonato de sódio auxilia o bom funcionamento do corpo, regulando o pH do sangue, contribuindo para uma boa digestão. Aprenda a fazer essa misturinha de chá de erva doce com bicarbonato para obter todos esses benefícios. 200 ml de água, uma colher de chá de sementes de erva doce, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. É muito simples de se fazer, basta ferver a água, desligar o fogo e deixar as sementes de erva doce em infusão por 2 minutos e logo depois disso deixar mornar, coar e adicionar o bicarbonato. Beba logo em seguida. Você pode beber este chá com bicarbonato de sódio sempre que tiver dores de cabeça. No entanto, se suas dores de cabeça forem constantes, busque ajuda médica para identificar a causa deste problema. Agora diga-nos se você já conhecia essa combinação de bicarbonato de sódio com chá de erva doce. Se você gostar do vídeo, visite sempre a TV Caviar para aprender a se cuidar sempre melhor.